Você sentiu isso aqui? Isso é Rock'n'Roll, mano! Cara, quem gosta de Rock'n'Roll chega mais aí agora! Agora é a hora! Logo no fundo vamos chegar! Comigo então! Vou chamar, vou chamar, vou chamar! Ei! 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 Não! 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 BLEE! HA HA! LADIDO! LICENRO-CENTRO-VANDA! O YO GAME AND MENTRO ON A LACE IN THE ERA SON LIFE A rain rosa imobili, a deal of hammer time Brains are my animal, they wanna bash the blades around But some of the silver really flay a gun, burning blades to the ground Oh, come on, come on, come on, come on Tchau, tchau. Tchau, tchau.